Então este será o seu, Anastácio. A negra é o meu. O meu, o meu, o meu, o meu, o meu. Tem olhos azuis. Nunca vi uma negra assim tão bela. Ah, patre, patre. Tire seus olhos de gavião de cima da negra. Como se eu não soubesse das histórias que me rondam. Dá-te logo de batizar a negra. Anastácio. É que te batizo em nome da patre. É de filha. É de espírito santo. Amém. 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 Anastácio. De agora em diante. Esta é a sua paz. E este é o seu. E trate de aprender perfeitamente a nossa vida. Agora, és a escrava Anastácio. Agora, és a escrava Anastácio. E moi, é a escrava Anastácio. O Música 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 Na dor, no amor Escalar as mãos do seu povo, sim, é pra cantar Graças de vontade, escalar o meu altar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ojo, ojo Ojo, 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 ojo Pensar da brincada, viagem, eu vou ojo Viagem, mais claro, viagem, os puxos Os olhos azul, sem dá pena dilui Diluze, se reduz Diluze, se reduz Escreve nas mãos do seu povo, sim, é pra cantar Cada dia em contato, cada dia no altar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Escarada na chave seu povo se pega a cantar Cada dia em contato, cada dia no altar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música Perfuma com as ervas Anastácia Perfuma, deixa a girar, girar Com o apanhado em rosa branca Perfuma, deixa a girar, girar Perfuma com as ervas Anastácia Perfuma, deixa a girar, girar Com o apanhado em rosa branca Perfuma, deixa a girar, girar Perfuma com as ervas Anastácia Perfuma, deixa girar, girar Toma banho de aloeira e moça branca Perfuma, deixa girar, girar Perfuma, com as cepas já na espaca Perfuma, deixa girar, girar Toma banho de aloeira e moça branca Perfuma, deixa girar, girar Perfuma, com as cepas já na espaca Com banho de arruentas a branca Com banho de arruentas a branca Música Não tema Não tema, minha gente A escrava é princesa E tem os olhos azuis da cor do céu É filha de Oxum Deus a mandou Para nos proteger E aliviar as nossas dores A escrava é filha de Oxum Nesta cidade todo mundo é Oxum Nesta cidade todo mundo é Oxum Homem, menino, menina, mulher Toda essa gente radia magia Presente na água doce Presente na água salgada Em toda a cidade brilha Presente na água doce Presente na água salgada Presente na água salgada Serra tenente ou filho de pescador O importante desempargador Se der presente é tudo uma coisa só A força que mora na água Não tem distinção de povo E toda a cidade é doxo A força que mora na água